. 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 em verde, e coloco, ah, eu vou te dizer. Então, o que mais é mais interessante é sobre, não somente para Páscoa, mas também para o fim de ano, não? Agora, vai visitar a vizinha com a família, não? Sintado em pátio, porque está na camisa mais cortada? Ah, well, check it out na Arams. Olha a coleção que não tem, de bran, de blu, de preto, de blanco, ah, eu vou te dizer que está ficando com o color, eu vou te dizer que está ficando com o size, e, by the way, é coleção nova que está chegando, não? É coleção nova que está chegando aqui na Arams, The House of Fashion. Mas agora, agora eu vou te dizer aqui na Arams, eu vou escolher o sapato, o sapato que eu vou te dizer. Se está com feta, se está sem feta, vou me fazer de um faja, que size eu tenho, para o interior também está possível para o caballero que quer distinguir o mês. Então, o importante que vou mencionar é que está na coleção de camisa. Queremos que eu tenho coleção de camisa mais grande que eu tenho aqui na Aruba. Onde é Adam se queda? Adam se queda, Sainz, Pabou, outro bandas, de Burger King. Então, é uma variação tão especial de Adams. Nós conhecemos como The House of Fashion, que definitivamente está donando o caballero distinguir na Aruba a oportunidade de poder vestir algo especial. Não se esqueça, se você está buscando, o caballero não está gostando, dar um dash, que está clopando na camisa, que está clopando na bache, a grandeza. Turcolô, turcolô. Então, se você está vindo, verde, gel, oranho, estrepiado, plain, é um, o que você desea. E agora, não se esqueça de ir para a luna, para já saber, agora, 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 para a noite, para a tarde, seis horas, para você não, para escolher o que você desea. Adams, corre o nome, ou seja, onde eu prometo, caballero, que você tem no mundo aqui, Adam, é um, que você tem uma oportunidade, de poder vestir, bom, great, e na moda, naturalmente, vestindo aqui na Adams. E agora, eu vou aproveitar também, de oferta na especial, com a tinta, você vai guardar aqui, amigas, eu vou te comprar por mim, na preis regular, e de dois, eu vou te ir na 50%. Vamos ver!